Olá pessoal, essa é mais uma aulinha de perímetro. A gente vai ver um único problema, para a gente ter mais tempo de trabalhar. A gente tem um retângulo, grandão, que é dividido em vários quadrados. Todos esses são quadrados. A gente tem informação sobre um único quadradinho aqui dentro. A gente sabe que ele tem área 1 e a gente quer o perímetro de todo o retângulo. Agora, a gente só tem informação sobre um quadradinho lá dentro. Como é que a gente vai fazer para descobrir as outras informações que a gente precisa para calcular o perímetro do retângulo? Aqui, o truque é você começar colocando um lado de algum quadrado como uma variável. E a gente vai fazer isso de uma forma, tentar fazer isso da forma mais esperta possível. Então, por exemplo, a gente tem algumas relações entre os quadradinhos. Esses dois quadradinhos aqui, por exemplo, se a gente somar os lados deles, vai dar o lado desse quadradinho um pouco maior. Por sua vez, se a gente somar o lado desse quadradinho com o desse menor de todos, que é 1, a gente já sabe que o lado é 1, o lado vai ser, a soma desses lados vai ser o lado desse quadrado um pouco maior. E assim por diante. A gente também tem algumas coisas aqui para analisar. Então, a gente vai começar colocando como variável o lado desse quadrado. A gente vai dizer que vale x, o lado desse quadrado. E aqui a gente sabe que vale 1. Se a área vale 1, os lados valem 1. É um quadrado. Então, o lado desse quadrado aqui vai ser x mais 1. E, consequentemente, isso também vai valer x mais 1. Portanto, daqui até aqui vai dar x mais 2. Então, aqui também é x mais 2. E aqui tudo vai ser x mais 3. Mas, e agora, como é que a gente faz para analisar os outros quadradinhos? E quanto é que vale x, né? A gente vai precisar saber, descobrir isso em algum momento. Aqui também vai ser x mais 3. E quanto é que vale esse lado aqui, desse quadrado? Repara que, por exemplo, a gente tem... A gente pode comparar duas informações que a gente tem desse ponto até esse. Se a gente olhar desse lado aqui, a gente sabe que desse ponto até esse vale x mais 3 mais 1, x mais 4. Enquanto desse lado aqui, aqui vale x. Então, esse pedaço tem que ter tamanho 4. Olha, o x já sumiu. E apareceu um 4 aqui. Apareceu um 4 aqui. Então, consequentemente, aqui também vale 4. E olha só, a gente já descobre algo importante. Que esse quadradinho aqui, ele é menor do que esse quadrado. Isso a gente já sabia. Porque eles têm quase todo o lado em comum, mas o outro é um pouquinho maior. E isso aqui vale x, mas isso aqui vale 4. Então, o x vai ser menor que 4, necessariamente. E quanto é que vale o lado desse quadrado, que é um outro quadrado bem pequenininho? Vai ser, se daqui até aqui é 4, e daqui até aqui é x. Então, eu vou precisar completar para chegar até 4. Vai ser 4 menos x. O lado, tá? O lado daqui vai ser 4 menos x. Então, você pode até pausar o vídeo e tentar continuar. Mas eu vou continuar aqui. Esse lado aqui vai valer quanto? 4 mais 4 menos x. 8 menos x. Então, esse lado também vai valer 8 menos x. E quanto é que vale o grandão? Esse grandão, a gente sabe que daqui até aqui é 8 menos x. Daqui até aqui é 4 menos x. Então, você vai somar essas duas expressões. Vai ficar 12 menos 2x. Então, a gente consegue achar todos os lados, todos os quadrados, em função do x. E a gente até consegue calcular o perímetro em função do x. Mas, a gente vai precisar descobrir quanto que é o x. E aí, a gente vai abusar novamente das relações entre os quadrados. Então, por exemplo, a gente pode considerar esse lado do retângulo. Esse lado do retângulo, a gente pode comparar com do outro lado. O que que acontece? Do outro lado, a gente sabe que isso aqui é x mais 2 e isso aqui é x mais 3. Então, vai ficar 2x mais 5. E desse lado, isso aqui é 8 menos x. Isso aqui é 12 menos 2x. Então, seria a soma dessas duas coisas. 8 com 12, 20. menos x e menos 2x menos 3x. Então, a gente tem a igualdade dessas duas expressões. A gente vai ter 2x mais 5 igual a 20 menos 3x. Pode passar o 3x para cá, ele está negativo, vai vir positivo. Vai ficar 2 mais 3, 5x igual a... E o 5 você passa para lá negativo. Está 20, 20 menos 5, 15. Então, quanto é que é x? Só dividir por 5. x vai ser 3. Que faz sentido, né? Ele é um pouquinho menor que 4. Repara que se fosse maior que 4, a gente já tinha que se preocupar e que a gente achou o valor errado. Lembra sempre de comparar as informações que você tem. Então, x vai ser 3. E quanto que vai ser o perímetro? Aí, a gente vai fazer todo o perímetro que a gente já sabia em função do x, só que colocando o valor do x. Então, por exemplo, esse lado aqui, ele é 2x mais 5. Ou seja, ele é 6 mais 5, 11. Então, esse lado vale 11. E esse lado daqui, posso fazer assim, ele é x mais 3, mais 4, que fica x mais 7, mais 8 menos x. Ou x até que sumiu aqui. Porque aqui ficou positivo e aqui ficou negativo. E ficou com 7 mais 8, 15. Então, 15 lá em cima, 11 aqui, deu 26. Você vai ter que somar de novo 15 e de novo 11. Então, fica 26 vezes 2, 52. Então, a resposta 52. e foi essa solução do exercício. Espero que você possa praticar aí, de repente você vai tentar fazer de novo. e é isso. E é isso. E é isso. que você vai ter que fazer de novo.